Fala galera, beleza? Claudio Cesar aí, com mais uma gameplay de Eurotruck Simulator 2, voltando aí com o jogo. Hoje a gente inicia aquela série que eu tinha comentado com vocês aí, nas lives, que eu tinha feito no Facebook, em alguns outros vídeos também. Pronto. Vamos iniciar aí, hoje eu já tô com um convidado especial, que é o Rogério. Fala aí, Rogério, beleza? Opa aí, manos de boa, velho, valeu pelo convite e bora viajar hoje, né mano? É isso aí, bora viajar. Bom, vou fazer uma explicação rápida aqui de como que vai ser essa nova série, galera. Eu ainda não decidi o nome, mas com certeza deve estar aparecendo alguns nomes aí na tela pra vocês. Façam votação aí no comentário, digam qual nome vocês preferem, opção 1, opção 2, opção 3, vai ter as opções aí. E vai ser o seguinte, Rogério não tá aqui em comboio comigo, eu tô jogando no off, como vocês podem perceber, no mapa EAA, certo? Tô jogando no EAA, tô com um modzinho de truck, algum modzinho também de rebox aí, brasileiros, bem da hora, pra tá mudando, né, o jogo. Não tô com a câmera do volante, tô com a câmera aqui, a facecam, porque esse estilo aqui que eu tô fazendo hoje é bem de bater papo de conversa, galera. Como é que vai ser? Eu e o Rogério, a gente vai trocar ideia como se ele estivesse de carona comigo, como se ele estivesse aqui no banco do meu lado, inclusive tá muito escuro aqui, mano, meu Deus. E a cada episódio vai ter um participante diferente, galera. E quem quiser participar, é só tá deixando mensagem aí nos comentários, ou então tá adicionando no perfil do Facebook, que é muito mais fácil, o link tá aqui na descrição. Me adiciona lá, eu vou te aceitar. Você me chama no chat e fala, Cláudio, eu quero participar aí do seu quadro no canal lá, de Eurotruck Simulator, pra trocar ideia e tal. E aí eu vou tá fazendo uma lista com as pessoas que querem, e vou tá chamando na ordem certa. Eu não vou escolher quem vai participar, todo mundo vai participar, só que pra não ficar sem ordem certinha, eu vou criar a lista e vou chamando na ordem. Beleza? E vai ser assim que vai acontecer. E hoje a gente pegou uma carga aqui de Santos, e vamos tá viajando até Guarulhos aí. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Reboque é prancha rebaixada, 11 toneladas, e vamos que vamos. O Rogério, ele já conhece o canal há bastante tempo, galera, desde a época do Jogada Marota, né, Rogério? É isso aí, mano, eu conheci seu canal pesquisando por American Truck, na verdade, que eu queria saber, né, como que ia ser o jogo, análise de imagem, essas paradas. E eu pesquisei, o primeiro vídeo que apareceu foi o seu, e eu curti, mano, a forma que você falava e tudo mais. E aí eu comecei a acompanhar comboio do Eurotruck, e desde aquela época eu acompanho até hoje no Maroto Play, mano. Isso, isso aí. Pra quem não conhece aí, eu já tinha um canal antes que se chamava Jogada Marota, eu tinha muito conteúdo lá de American Truck antes mesmo de lançar, porque sempre que eles davam notícias do jogo, eu fazia uma cobertura, postava informações no meu canal, e a galera ficava sabendo de notícias do game a partir do meu canal. E quando você pesquisava American Truck Simulator lá na página do YouTube, eu tinha vários vídeos na primeira página, certo? Só que aí aconteceu alguns problemas que eu expliquei no meu primeiro vídeo aqui do canal Maroto Play, e quem quiser saber o que aconteceu com o Jogada Marota, tá tudo explicado certinho lá. Enquanto isso, a gente tenta subir isso daqui, que tá bem complicado. Mas então, aí você acompanhava as lives, Rogério? Sim, eu acompanhava as lives, eu participava do comboio também. Participava, né? Sim, sim. E eu sempre curti, mano, o conteúdo, gameplays, além dos comboios também. É, e o interessante é que eu já até comentei com você, mas eu lembro do seu canal, porque eu tinha mandado fazer um banner lá pro Jogada Marota, e eu lembro que o meu banner ficou muito parecido com o seu. Porque uma vez eu entrei no seu canal, fui nos meus inscritos lá, que tem a lista dos meus inscritos. E na época você era um dos que mais tinham inscritos na lista lá, entendeu? E aí eu entrei no seu canal pra ver, conhecer e tal, e eu vi que o seu banner era bastante parecido com o meu. E aí eu falei assim, aí ficou gravado isso. Aí eu reconheço, aí eu reconheço o Central Place por isso que é. Pra quem não sabe, Central Place é o canal do Rogério, que é parceiro do Maroto Play, tá na box aí do canal. Então se você estiver assistindo, entra aí na página principal do canal, dá um chego lá no canal dele. E fala mais também aí, Rogério, sobre o seu canal, mano, que tipo de jogo você posta, quando você costuma postar gameplay. Fala aí pro pessoal. Então, meu canal, ele não tem um foco principal, né? Eu posto de tudo, notícia, tutorial, comparação, de tudo. E agora o foco tá sendo gameplay, mas é um foco meio que temporário, né? Eu costumo postar de tudo. Vou começar a postar, pra quem curte ETS e ATS, eu vou começar a postar vídeo com o G27 também. E é isso, gosto bastante do simulador, vou começar a postar. E basicamente é de tudo que eu posto, mano. É isso aí, simulador é muito bom. A gente tava até jogando combo esses dias aí, né, Rogério? Tem que gravar aí, fazer uma live, quando eu voltar a fazer live. Com certeza o Rogério vai tá aí com a gente, então o pessoal que estiver assistindo, se inscreve lá no canal dele pra dar aquela moral. É isso aí, mano. E aí, os jogos que você mais joga atualmente, como é que tá sendo aí? Rainbow Six, né, que a gente joga pra caramba, né, mano? Com certeza. Cara, ultimamente eu ando jogando bastante ATS, né, como eu disse. Rainbow Six, ETS também eu ando jogando bastante, Project Cars. E é isso, mano. Tem um joguinho também que eu curto bastante, que é o Stardew Valley, que eu até comentei com você, que é meio que um RPG, você administra uma fazenda, é legalzinho. E é basicamente isso. Geralmente eu não fico jogando muito jogo ao mesmo tempo. Tipo assim, não, velho, eu costumo jogar dois, três jogos, aí quando eu zero, dou uma enjoada, eu vou pra mais dois, três. Você joga um até cansar, né, depois passa pro próximo. Senão você fica meio encabulado, né, você não fica sabendo muito o que jogar, né, mano? Exatamente, ainda mais quando o jogo tem alguma história e tal, é bom meio que focar nele pra tentar entender melhor e tal. É, a pior sensação é aquela, tipo, você tem uma Steam com um mapa de jogo, mais de 30 jogos, aí você acorda no dia e fala, puta, mano, eu queria jogar alguma coisa, mas não queria jogar nada que tem aqui nessa lista, tá ligado? E, tipo, você já gastou mais de 300, 400 reais naquela lista ali, né, mano? É foda. Exatamente. Ah, eu acho que isso acontece com quase todo mundo, velho. Eu tenho, acho que uns 20 e poucos jogos aqui e o que eu costumo jogar é esses que eu falei, velho. Eu acho que não passa de cinco jogos. Tem muito jogo aqui que eu passei dias baixando e nem jogo, velho. Pois é, tem jogo que eu comprei, tipo, mixaria, jogo num 5 conto, 3 reais ou até mais, 8, 9 e falei assim, ah, esse jogo deve ser da hora. Joguei uma vez, tipo, você vai ver lá o jogo tem 30 minutos na minha Steam, nunca mais abri, mano, e agora não tem nem como pedir reembolso mais, né? Com certeza. Ah, o duro é quando você paga até caro em um jogo, tem um jogo, é o Trackmania Turbo, paguei 100 reais nele na Steam, era um jogo que eu tava super ansioso, joguei, assim, por umas 10 horas, mais ou menos, passou do tempo de reembolso e hoje em dia, acho que é o 100 reais que eu mais me arrependo de ter gasto em um jogo na minha vida, porque foi uma decepção o jogo, cara, e já passou do tempo de reembolso, agora já era. É, The Crew também é um jogo que eu tenho, que eu comprei, joguei poucas vezes no multiplayer com um amigo e hoje em dia, eu nem tenho, eu nem sei, acho que deve estar instalado aqui no meu PC em algum HD, mas nem abro mais, entendeu? É, BF4, BF3, mano, nossa. BF4 também. Você tem BF4? Eu tenho, eu tenho. É, o bom do BF4, eu acho que o bom de todos os BFs é jogar em grupo, porque é muito, muito gigante aquele mapa, velho. Com certeza. É, é muito grande, o bagulho é louco lá. Esses dias aí, pessoal, pra vocês que não sabem, eu, Rogério, foi mais quem que a gente jogou no, fez um comboiozinho, mano? O comboio? Foi eu, você, é, acho que o, o Nasser, isso? É, eu acho que foi o Nasser. Eu, você e o Nasser, isso. Eu não sei se era o Elton, mas não era o Elton, não. É, a gente fez um comboiozinho aí, galera, acho que deu uns 2 mil quilômetros no American Truck, foi de uma ponta, é, você lembra de onde que a gente partiu? Foi de Hornbrook, na Califórnia, que é bem no norte da Califórnia, até Serra Vista. Serra Vista. Isso, no sul do Arizona. Foi da hora pra caramba, galera, esses comboios em amigos, entre amigos assim, é da hora e, tipo, foi numa madrugadona, então, é, vocês estão ligados já, quando tem amigo reunido, de madrugada, mano, geralmente não rola coisa boa, é só papo furado, então, é, foi muito divertido, né, mano? A gente tem que jogar mais, agora o próximo é a Eurotruck, né, mano, a gente tem que ver aí pra jogar um, fazer um comboiozinho no Eurotruck, porque lá, meu amigo, pegar lá do norte do Reino Unido, e descer aquilo tudo lá, mano. Com certeza. Ah, eu não sei se alguém já fez isso ao vivo, mas uma coisa que seria legal era chamar todo mundo, todos os inscritos, e fazer um comboio de ponta a ponta no ETS, né, cara? Comboio, é, fazer uma live lá, e mesmo que, é, sei lá, mesmo que não tenha muito público, depois vai virar vídeo e a galera vai ver, porra, eles fizeram do Reino Unido, fizeram aquele caminho todo e tal, é interessante, mano. É interessante. Falando em live, pode falar aí, pode falar. Não, o legal é que a gente fez isso, e eu pensei que, ah, como a escala, a escala do mapa do ATS não é tão grande, eu pensei que fosse demorar pouco, mas não, cara, uma viagem de 2 mil quilômetros demorou o quê? Uma hora e meia, mais ou menos? Demora, isso. Isso porque eu acho que no American Truck, 2 mil quilômetros, acho não, certeza, 2 mil quilômetros no América é menos tempo que no Euro, eu acho, né? Com certeza. Então, no Euro é esquema mais louco ainda. Ah, e falando sobre lives aí, é, eu pretendo voltar a fazer live, galera. Nossa, minha, minha facecam, minha câmera ali tá com pouca bateria, então se desligar aí pra vocês do vídeo, já pode saber que acabou a bateria. É, pretendo voltar a fazer lives aqui no meu canal, no Maroto Play, só que eu tô esperando um pouquinho mais, postar mais vídeos, ter um público mais, é, mais presente aí, pra galera saber que eu faço live e entrar aí e ver a live, né? Pra eu não fazer uma live que dê duas, três pessoas, ninguém assistindo, né, galera? E é aquele esquema que eu falo, sempre que eu tô fazendo live, eu vou levar a live até enquanto tiver gente assistindo. Então, enquanto isso, eu costumo fazer aí no Facebook. Se você quiser saber mais, me adiciona aí no Facebook, o link tá na descrição, e curta a fanpage também, o link das redes sociais estão todos aí na descrição. Eu faço lá no Facebook, que aí eu junto uma galerinha que acaba de me conhecer, fica sabendo que eu tô em live, se inscreve no canal, e aí, mais pra frente, no futuro, eu volto pro YouTube fazendo as lives, que é o que a galera curte pra caramba, de comboio e tal. Fazer de Rainbow Six, com o Rogério, com a galera, com o Sam, né? É bem da hora mesmo. Tentar trazer um público diferente aí pro canal, não ficar só focado em simuladores. E sim de FPS, que FPS é da hora, eu curto. Então, vamos tentar fazer diferente agora, que a gente tá começando o canal do zero. Então, vamos que vamos. Ah, e sobre esse mod aqui do truck que eu tô usando, não sei se vocês perceberam, mas os retrovisores tem uns que são bugados, tem hora que trava, eu não sei por que isso. Isso daí é culpa do mod, eu não sei explicar o que acontece. Por isso que eu tô usando esse retrovisor aqui do F2, beleza, rapaziada? É isso aí. Tamo chegando aqui já, hein, Rogério? Daqui a pouco já te deixo na cidade ali, mano. Ah, demorou. Quantos quilômetros de viagem, mano? Era duzentos e pouco, já tá dando um quilômetro, eu tô chegando aqui na empresa já. Ah, demorou. É aquele tempo que eu falei mesmo que ia dar, ó. Na câmera tá 13 minutos de gravação. Onde que é a empresa, velho? É isso aqui? Empresa diferente aqui do mapa. Nunca tinha vindo aqui antes. Nossa, olha como é que é a entrega aqui, ó. Vou ter que entrar ali pra aquele lado vindo de ré, hein. Galera que quiser me recomendar mods aí de trucks, de rebox, é só deixar links na descrição que eu vou tá vendo se eu curto e vou tá baixando. Depois eu vou mandar aquele salve pra você, né, no vídeo que você me indicou o mod. Aí eu vou tá mandando aquele salve da hora aí. Lembrando aí também, deixa aquele like maroto no vídeo se você não deixou ainda. Pra tá fortalecendo, que ajuda muito o canal, principalmente agora no início. Se inscreve aí. Tem vídeo todo dia, tá saindo vídeo todo dia. Se inscreve também no canal aí do meu parceiro Rogério Fernandes, que é o Central Place. O link, ele tá lá na box do meu canal, então não é difícil. É só você acessar lá a box, que é youtube.com barra maroto play. Você vai entrar na página principal, vai ter ele lá. E aí é fácil, aí vocês já sabem. Você perguntou pra mim, né, o que eu tô jogando, mas... E você, enquanto não tá gravando, você tá acostumando a jogar o quê? A gente viu que você postou Rainbow Six, ATS, Project Car, Cities Skylines. Mas quando não tá gravando, você costuma jogar o quê? Então, o que eu costumo jogar é o seguinte. Graças ao seu grupo, né, Rogério? A galera aí, vocês me viciaram em Rainbow Six. Então, o que eu mais tô jogando ultimamente, sozinho, aí tá sendo o Rainbow Six. Rocket League também é um jogo que eu jogo bastante. Tô jogando com o Elton também. Mas o Rainbow Six é um jogo que eu tô jogando bastante ultimamente, porque eu curti o estilo do jogo, de estratégia, de trabalho em equipe. Porque eu gosto muito desse tipo de jogo, de trabalhar em equipe. Acho que todo mundo curte, né, mano? Então, é esse daí que eu tô jogando mais ultimamente. Galera, finalizamos aqui o vídeo, finalizamos a entrega. Eu quero agradecer ao Rogério por ter participado aqui. Rogério, muito obrigado por ter vindo, mano. Que isso, eu que agradeço, mano. Valeu aí pelo convite. Obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Só lembrando, quem quiser participar, comenta aqui embaixo. Ou me adiciona no Facebook. Eu recomendo que você me adicione, porque geralmente eu vou lembrar com certeza quem me chamar lá no chat, beleza? Muito obrigado a todos que assistiram. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like. Conheça o canal Central Place, que é do Rogério. Vai estar na box do meu canal, beleza? Galera, muito obrigado. Até a próxima. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho